Ora então vamos começar aqui a pôr tudo de bordo Olá pessoal bem vindos ao canal de volta Ora cá está Já tenho as peças já todas prontas Ora vou mostrar para vocês Ora aqui está Tenho esta peça Aqui que eu tive que Eu fabriquei esta peça aqui Eu fiz esta também aqui assim Estava aqui o anjo desta peça E estas peças cortadas Ora cá está Não está Não está Perfeito mas Aí Reenforcei as peças Soldei aqui assim Pessoal a minha solda Não é perfeita Eu estou aprendendo a soldar ainda Portanto E é isso aí Tenho uns espinhos de solda ali assim Não é assim para subir ali dentro Não é Pessoal que está bom Pessoal mesmo daquele lado ali Para vencer Os espinhos ali daquele lado Passo bem aqui Não está perfeito Só solda está Com caca Ok Mas eu reparei a peça Portanto Vai ficar melhor do que o que está É isso aí E depois Eu já vou começar a meter Tudo ali debaixo dele Começar a pôr as peças de todas Pôr lá tudo debaixo Portanto E vocês vão ficar aí com o assento da frente Para verem Tá bom Pronto Vou preparar Vou mostrar aqui outras peças Ora cá está A ferramenta ali Parafuso Portanto o parafuso aqui pessoal Espero que está uma bagunça Mas eu sei para onde é que tudo vai Ora tenho aqui mais Isto é as peças que segura a cortadeira debaixo do prator Isto é a parte do travão de mão Isto é a parte de segurar as rodas Duas anilhas Agora aqui está Duas anilhas Segura as rodas Tem isto aqui para prender as anilhas Portanto eu tenho estas chaves É com estas chaves Que eu consigo Espeto ali naqueles buracos ali assim Não sei se vocês estão vendo Espeto lá dentro dos buracos assim E eu abro E ela abre Eu poderia encaixar-me lá no sítio Aqui estão as chaves Para segurar as rodas As chaves Para segurar as rodas no sítio delas E é isso ai Agora aí está as peças todas Peças todas Tenho aqui uma caixa Que tem mais anilhas Olha Aqui tem anilhas Em caso de faltar alguma Porque alguns parafusos Não tinham anilhas E então eu vou meter anilhas Tenho aqui anilhas Tenho aqui chaves que fecha Algumas porcas Anilhas grandes Isto é isto está lá Mas está tudo ai Eu tenho tudo aqui Aqui há algumas faltas Estas aqui assim Este também Portanto está aí tudo Ferramenta Mais ferramenta Olha só Mais ferramenta Para meter tudo lá no sítio Portanto As chaves estão aqui Da próxima loja Mas tem tudo ai organizadinho Aqui é o meu pé Aqui é o meu pé Eu vou usar muito esta aqui Impact Eu vou usar esta Portanto É isso ai E agora aqui estão os parafusos Quero segurar a parte de trás Esta anilha Que é do lado coisiro da parte Do travão de mão também Portanto Ora então Vamos usar aqui A pôr tudo o de borde Vou pôr esta peça Aqui Esta peça aqui Já vou começar aqui a pôr tudo o de borde Aqui é a peça que acaba apareando A pequena se acaba apareando e depois, o capo da prafarma, com um pacto e assim, este é o pacto da última E aí E aí Vou dar uma boa Vou colocar aqui Vou usar um pouco Eu não tenho nada mais do que? Eu não tenho nada para o seu I see a sky with a rain, you cry, but I'm not running I see it trembling all too fast, but I'm not leaving And you go round and round and round when you cannot see I'll be right behind you, a hawk in the tree You look so beautiful today and how the game is changing Just like a stranger who silently knows everything You look so beautiful today and how the game is changing I'm new I'm new I'm new I'm new I'm new At the speed of light and this is something Ooh Something I wouldn't dare to think I would be doing Ooh E você vai, 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 vai Keep your head up high I'll go right behind you like the drums in the sky You look so beautiful today and our game is changing Just like a stranger trying to let you in I'll go right behind you 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 . 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 O café não vai, ele vai aquecer. Vai ficar forte e firme, eu vou usar uma destas mais curta, que é para a transmissão pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, meio feijão Fica focazão Fica focazão Fica focazão Tô baixa Deixa eu pegar ali pra baixo Ah, e o Draco Fica focazão Fica focazão Fica focazão Fica focazão Fica focazão Fica foca infected Toc과 Vou pegar a lina em cima dele E após Powste porque a função estiver agarrada Vamos colocar a potato Estes estão nos A cota é este 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri